Nesta sexta-feira, 4 de janeiro, sete homens foram presos após assaltarem uma fábrica de rabetas e obrigarem o proprietário da empresa a fumar maconha. O crime ocorreu na avenida da Praia do Futuro, Tarumã, Zona Oeste de Manaus. O grupo aproveitou a chegada de um funcionário para invadir o local e render o segurança sob ameaças. Aí, ele tá almoçando, isso aí. É um assalto de sério, se não te mexe. Aí, agora ele me joga lá pra casa. Além de agredir os funcionários, o proprietário da empresa, Edson Ferreira, e umas duas crianças de 9 e 14 anos que moram na casa ao lado, foram ameaçados com revólveres na cabeça. Tinha criança no meio, ameaçaram as crianças com arma de fogo. Tinha pelo menos quatro armas envolvidas, só que eles jogaram as armas em um local que a gente não conseguiu localizá-las. No assalto, os homens levaram celulares, dinheiro, joias e um netbook. A 20ª Companhia Interativa Comunitária foi acionada e prendeu os bandidos em uma Kombi Branca, na Avenida Torquato Tapajós. Um dos assaltantes, Nairon Ferreira da Silva, de 19 anos, era foragido da polícia. O bando foi autuado em flagrante e conduzido à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Muito bem, esse é. Obrigado.